Bom, pessoal, hoje para falar aqui, dar um pequeno depoimento aí, eu seria até suspeito para falar, porque eu sou um grande fã desse Aras que eu vou falar aqui, que é o Aras de Itapuã, do Toranio Monte, já foi realmente uma das pessoas que mais apoiou a minha carreira, com muitos cavalos, e nesses cavalos a gente sabe, muitos ouviram falar já do Aspen, que eu ganhei duas medalhas olímpicas e uma pan-americana, duas de bronze na Olimpíada, e uma de ouro por equipe em Winnipeg, em 99, o Quorum, que eu ganhei o derby de Valkensvar, de mais de 40 provas na Europa, enfim, muitos cavalos, o Ipiranga, que fez a minha carreira do júnior, passando para o Eng Rider, Ipiranga e Itapuã também, além da cabeça do Toranio, o conhecimento dele na criação, eu estou aqui para falar da qualidade dessas matrizes, que não podem se perder, então a gente tem que aproveitar nesse leilão agora, o The Queens, realmente dar uma oportunidade para essas éguas de continuarem, não percam essa oportunidade, essas éguas aí, tem muita coisa ainda para a gente tirar delas, e fazer com que o Criatório Brasileiro continue evoluindo. A gente está vendo realmente hoje que a gente já tem cavalos de muita qualidade, e precisamos agora de um pouco mais de quantidade, então é uma oportunidade única, e eu estou falando isso depois de morar mais de 20 anos na Europa, vendo o Criatório Mundial, sabendo que vocês têm aqui uma grande oportunidade. Valeu mesmo, boa sorte!